Márcio Não dá pra considerar que a gente tem um fio Tão fazendo o que, Márcio? Tão fazendo uma Malha de Reis daqui Não dá pra considerar que a gente tem um fio Você fez muito disso na vida? Ah, muito Tão fazendo uma Malha de Reis daqui Não dá pra considerar que a gente tem um fio era de rede, era canoa de pau-sol, tinha muito peixe, né? E a gente começamos na pesca na Vila da Praia. Foi a nossa escola. E depois foi pro Mar Alto? Depois do Mar Alto. Como é que era a vida no Mar Alto? Vida no Mar Alto é vida de herói. Vida no Mar Alto é vida de herói. O caso é que a gente tem que ter coragem pra aguentar. Porque a gente na pesca, a gente trabalha no Mar Alto, lá do meio do oceano, a gente enfrenta chuva, vento. Às vezes a tempestade não pode, a distância é longe, não dá pra correr, tem que aguentar na marra. E aí o ferro pro fundo e seixa o que Deus quiser. Dava medo? Dava medo? Faz o quê? Medo! Dava medo? Às vezes a gente... a coragem que a gente tem, tem medo sim. E tem hora que dá pra ficar com medo, mas tem que aguentar, né? Porque mal não tem cabelo. Mal não tem cabelo, porque é bravo.